Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago para vocês os livros adquiridos no mês de novembro deste ano, o book haul mensal do canal. Não se esqueçam, a cada leitura, uma aventura. Vamos lá? Tentei resistir a Black Friday de novembro da Amazon, mas não consegui. Fui modesto, mas ainda assim comprei sete livros. São livros que eu queria comprar há tempos e estavam por um preço muito especial mesmo. Começo pelos cinco livros da série A Rainha Vermelha, de autoria de Victoria Averd. A Rainha Vermelha é uma fantasia que traz como protagonista uma garota chamada Mary Barrow, que vive uma sociedade dividida entre aqueles que possuem sangue vermelho, pessoas comuns, plebeus, e aqueles que possuem sangue preteado, sangue real, e que se caracterizam por possuir poderes sobrenaturais. A série começa com A Rainha Vermelha e a seguir tem Espada de Vidro, A Prisão do Rei, Tempestade de Guerra e Trono Destruído. Este último é uma coletânea que traz mais alguns detalhes da saga, já que a história do livro parece se encerrar no volume 4. Enquanto Box, com cinco livros, saía por cerca de R$ 230,00, comprá-los em separado custou apenas R$ 123,99. Compensou demais. Aproveitei também para comprar, desta vez não toda, mas os dois primeiros livros da série Trono de Vidro, de autoria de Sarah J. Maas, cujos títulos são respectivamente Trono de Vidro e Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. Também estavam com um preço muito especial. Nessa história, a nossa heroína é Selena Sardofian, que vive em Adderland, um reino que foi abandonado pela magia e é regido por um impiedoso rei. Bom pessoal, é isso aí. Foram apenas estes livros do mês de novembro. Forte abraço e até o próximo vídeo.